Oi pessoal, hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu com a minha avó há 20 anos atrás, eu acho que seria bom eu contar pra vocês. Bom, naquela época, era uma época que eu nem sequer tinha nascido, né? E no trabalho da minha avó, ela e as amigas delas organizavam as festas, inclusive as missas. E no próprio grupo delas, elas participavam, tipo, dos cantos das missas. Uma das amigas era participante da igreja e convidou a minha avó pra participar de um seminário de vida no Espírito Santo. A minha avó participava das missas, mas não era muito atuante, dá pra dizer assim. E era muito questionadora também. E um dos questionamentos que ela tinha, era a questão da adoração ao Santíssimo Sacramento. No entender dela, é que as pessoas estavam adorando um objeto, que seria o ostensório, e ficava muito chateada. Mas enfim, voltando ao seminário, que foi onde aconteceu o que eu vou relatar. No primeiro dia, tiveram muitas orações, muitos louvores e muitas palestras, e ela tava até entrando no clima do seminário. No segundo dia, teve o início do seminário junto com a missa. E houve o momento da entrada do Santíssimo Sacramento. Então nesse momento, quando minha avó viu o Santíssimo Sacramento, e os outros participantes começaram a fazer a adoração, ela virou o rosto, fechou os olhos e mentalmente disse, já vai começar, e se recusava a reverenciar a passagem do corpo de Cristo. Em um determinado momento, do nada, fez um clarão, uma luz que se expandia como uma estrela. No meio dos participantes, onde estava o ostensório com o corpo de Cristo. Fez-se a figura de Cristo, transpassando as pessoas. Olhou pra ela e disse, Eu vim, e tu não me reconhecestes. Nesse momento, a minha avó se ajoelhou e começou a chorar. Então ela viu Jesus vindo até ela, transpassando as pessoas novamente. E nesse momento, ela sentiu que ela tinha sido perdoada. Ela continuou ajoelhada, chorando em oração. E após isso, ele continuou caminhando entre as pessoas. Nesse momento, o grande amigo dela, que não sabia se era católico, se ele era evangélico, se era espírita, ele basicamente não sabia o que ele era. Foi quando ele caiu adormecido do lado dela, e ele ficou bons minutos apagado no chão. Ao término da missa, eles foram conversar sobre o que tinha acontecido, tanto ele quanto a minha avó. Com ele, ele disse que sentiu um fogo que veio dos pés à cabeça, que tomou conta do corpo dele, o apagando. E assim, encontrou sua religião, e minha avó passou a acreditar que o ostensório é apenas a vestimenta, e o aorte que está dentro do ostensório é o corpo de Jesus ali presente. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. se inscreva no canal. E caso você tenha alguma dúvida sobre a minha história, ou queira saber algo mais, porque tem alguns detalhes que eu não cheguei a comentar, pode escrever no comentário que eu respondo assim que eu ver. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.